O rapaz de bronze de Sofia de Melo Breiner Andressen Era uma vez um jardim maravilhoso onde havia um canteiro com gladiolos que consideravam aquele local como o mais chique do jardim. Os gladiolos admiravam profundamente as tulipas, visto que estas são caras, raras e muito bem vestidas. Certo dia, nasceu no jardim um gladiolo diferente de todos os outros. Era um bonito gladiolo, curioso e decidido. Numa noite de festa, o gladiolo resolveu espreitar a casa e aprendeu muitas coisas com um carvalho antiquíssimo. Depois, numa manhã, ele chamou três borboletas e pediu-lhes que levassem um recado à tulipa, ao cravo e à rosa. Elas que venham hoje à noite aqui ao jardim, no rapaz de bronze, vamos organizar uma festa magnífica. À comissão organizadora da festa, o rapaz de bronze disse Quero que todas as flores sejam convidadas. Todas! Mesmo todas! Em conjunto, decidiram que a festa se faria na clareira dos plátanos. As árvores e as estrelas já nasceram enfeitadas, por isso não é preciso preocuparem-se com a ornamentação. As flores conversavam e decidiram. A jarra de pedra não pode ficar vazia. Todos ficaram curiosos quando o rapaz de bronze disse que queria pôr na jarra uma pessoa. Quem seria como uma flora? Quem? 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 A florinda! Na noite da festa, um roxinol acordou e conduziu a florinda até ao princípio do parque, onde ela foi surpreendida pelo rapaz de bronze. Tu? Pensava que eras uma estátua. É verdade. Durante o dia sou uma estátua, mas à noite sou o rei deste jardim. Os dois caminharam através do parque e chegaram à clareira. O rapaz de bronze pegou na florinda ao colo, pô-la na jarra e sentou-se ao seu lado. E a festa começou. As flores foram chegando. As danças das flores eram tão extraordinárias. Nunca a florinda virou uma festa tão bonita, tão fantástica e diferente. Olha tudo já. Tchau. Tchau. Amém.